Na verdade, o mundo é dos vírus. O mundo não é dos seres vivos e muito menos dos humanos. O mundo que a gente conhecia está deixando de existir. Às vezes eu tenho a impressão que a gente está vivendo num filme ruim do John Carpenter ou numa história do Frank Miller. Só que no mundo, na vida real, as coisas nem sempre fazem sentido. Que ficção científica também é sobre um grande ensino. E agora que é o momento de pandemia, que a gente não tem esse retrato todo formado, que está todo mundo tentando entender o que está acontecendo, eu acho que a gente vai ter narrativas muito plurais a partir disso.